Caraca, foi muito legal, Gal, quando a gente combateu o crime na cidade, caraca, mas tá, beleza, vamos fazer uma coisa, ai, ai, foi o meu primeiro dia combatendo o crime na cidade, ai, 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 meu Deus, que legal, peraí, que que é isso? Lerta na cidade, lerta na cidade, um vilão não está atacando a cidade, então acho melhor o jovem titãs salvar, é, mano, mas acho que eu que vou ter que salvar, os titãs estão domingos, ou domingos, então eu que vou salvar a cidade daquele vilão, bora logo, caraca, mano, não acredito que hoje eu vou lutar contra um vilão, Então finalmente surgiu um vilão, e agora eu vou lutar com um vilão, agora eu tenho que, ai, meu Deus do céu, eu tenho que nadar na água, meu Deus, ah, consegui, boa, e aí, quem é você, meu, eu sou o Robin, o Robin dos titãs, sim, você parece com o Deadpool, Deadpool, eu não sou o Deadpool, eu não sou o Deadpool, mas me parece muito com ele, eu, eu já falei, que eu não sou o Deadpool, eu sou o Slender, 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 Tomo você também, ai, tomo você, ai, caraca, mano, esse vilão é muito forte, ha, 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 quero ver você conseguir combater o herói, Ah, eu moro naquela torre lá, você mora? Não, não moro não, ah, pensei que você morasse, mas não, ah, maldito, tu, caraca, Ah, o titãs, o titãs, o titãs deve estar lá, ah, toma, ah, acabei com ele, ufa, agora eu tenho que falar com o Mutano, não posso ficar aqui, Robin, ah, Mutano, o que que aconteceu, a gente vai enfrentar um vilão sem a gente, é, aquele vilão, era o Slender, ele tava querendo me matar, Mais um vilão chegou, é melhor a gente voltar pra torre, hein, é, concordo com você, é melhor a gente voltar pra torre.